Ouça por 7 dias, oração de São Miguel com o Salmo 23 para quebrar obstáculos à prosperidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Pausa para Meditação. Que o grande protetor celestial cuide de vocês, os liberte e os proteja de todo o mal. É maravilhoso ter você por aqui para compartilhar nossos sentimentos e fé em Deus. Tenho visto as coisas incríveis que Deus tem feito na vida de cada um. Quero dizer que estamos no caminho certo. A oração é a chave para uma vida abençoada e próspera na presença de Deus. Você pode estar pensando que suas orações não estão sendo respondidas ou que seu milagre ainda não chegou. Tenha fé, minha amiga e meu amigo. Deus está trabalhando para você. Ele tem planos maravilhosos para sua vida. Continue orando, continue buscando a presença de Deus e no momento certo, o milagre acontecerá. Se sua situação financeira está difícil e nada parece estar dando certo, acredite que através desta oração sincera com São Miguel, usando o Salmo 23, os caminhos se abrirão e as portas que estão fechadas se abrirão para você. Ore por 7 dias e verá sua situação financeira se desbloqueando. Ore quando sentir no coração, ore com fé junto comigo e confie que as barreiras que estão segurando suas finanças serão quebradas e tudo começará a se acertar. Você acredita nisso? Então diga amém nos comentários. Não pule nenhuma parte desta oração. Ouça do começo ao fim. Se ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma das orações que postamos toda semana aqui. Confie sua situação financeira a São Miguel e peça a ele para quebrar as correntes que estão impedindo a prosperidade de chegar até você. Feche os olhos, eleve seus pensamentos aos céus, visualize e confessa o Miguel quebrando as correntes e as prisões financeiras. Vamos elevar nossas preces a Deus. Se você desejar, coloque nos comentários seu pedido de oração. Agora, reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora com muita fé, recite comigo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em lugares verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas. Ele restaura minha alma e me guia pelos caminhos da justiça, por causa do seu nome. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Deus poderoso e eterno, Pai Celestial, venho com humildade e devoção em meu coração agora, buscando sua ajuda em minha vida financeira. Oro, ó Pai Celestial, que envie seu guerreiro celestial para lutar por mim nas minhas necessidades espirituais e materiais. Sinto que há muitas forças que tentam me oprimir e impedir que minha vida financeira prospere. Estou aqui, com o coração aberto. Pedindo que você envie seu arcanjo guerreiro para lutar em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, agradeço por tudo o que tens feito por mim e por tua infinita misericórdia. Peço tua ajuda para enviar teu guerreiro e protetor para lutar por mim agora. Sinto que há correntes que estão prendendo minha vida espiritual e material, impedindo que eu prospere. Por isso, ó Salvador e Redentor, invoco a proteção do poderoso Arcanjo Miguel. São Miguel Arcanjo, nosso fiel defensor e anjo da guarda, está sempre ao nosso lado, cuidando de nós e pronto para nos ajudar. Você é o guerreiro corajoso, e com tua bondade divina, és a resposta para todos os nossos desafios e a solução para cada problema que enfrentamos. Agora, invoco teu poderoso nome. São Miguel Arcanjo, quebra as correntes que estão bloqueando minha prosperidade. Venha com tua espada de fogo e dissipe todas as correntes que estão obstruindo meu caminho. Guerreiro celestial, que derrotaste o grande dragão e o derrubaste, faça o mesmo na minha vida espiritual e material. Remova todas as setas, parafusos e cordas do nosso caminho. Que esta oração traga alívio e liberte minha prosperidade espiritual. Arcanjo Miguel, guardião das almas, afasta todo o mal e traz paz e proteção. Arcanjo Miguel, defensor incansável, afasta as influências espirituais injustas que me aprisionam. Arcanjo Miguel, defensor da justiça, quebra as correntes e me liberta das barreiras e opressões. Arcanjo Miguel, líder do exército divino, que tua presença nos guie e nos proteja do perigo. Arcanjo Miguel, coberto pela luz celestial dourada, seja nosso escudo, afaste tudo o que nos oprime e bloqueia nossa prosperidade espiritual e material. Arcanjo Miguel, com teu poder incomparável, dissipa as trevas e traga proteção às nossas famílias. Arcanjo Miguel, valente guerreiro, protege nossas vidas espiritual, emocional e física. Arcanjo Miguel, modelo de coragem e justiça, inspira-nos a seguir adiante com fé. Arcanjo Miguel, símbolo da força celestial, fé e justiça, capacita-nos a enfrentar todos os obstáculos espirituais, pois como está escrito no Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Entendo que minha vida está protegida sob as asas poderosas de São Miguel. Tu, guerreiro valente, lutas pelas causas dos justos, sempre pronto para atender às nossas súplicas. Nada é impossível para ti, pois teu nome significa quem é como Deus. Ó valente celestial, que impunhas a grande espada da justiça, venha em nosso auxílio. Com tua luz, dissipa as trevas da escassez e da miséria em nossas vidas. Desfaz as correntes. Quebra as paredes e barreiras que impedem nossa prosperidade. Venho até ti com humildade e devoção neste sagrado momento, pedindo que desças dos céus com tua espada flamejante, representando a justiça e a proteção divina. Invoco tua poderosa presença para dissipar todas as correntes que aprisionam nossa vida financeira e bloqueiam a prosperidade que é nosso divino bem. Em nome da luz e do amor de Deus Todo-Poderoso, peço que tua espada de fogo corte todos os laços invisíveis que nos impedem de prosperar. Que a chama divina emanada, dissolva todas as energias negativas, medos e inseguranças que nos mantêm cativos da escassez e da preocupação financeira. São Miguel, príncipe dos anjos. Guerreiro valente do Altíssimo, inspire-nos coragem para enfrentar nossos desafios financeiros, tomar decisões sábias e agir com responsabilidade em relação ao nosso sustento e bem-estar. Nos ajude a reconhecer que a prosperidade não é um pecado, mas um dom divino que nos permite cumprir nossos propósitos de vida, ajudando tanto a nós mesmos quanto aos outros. Que todas as correntes da dúvida, falta de confiança, auto-sabotagem e tristeza sejam consumidas pelo fogo purificador de sua espada. Que a luz do seu amor e proteção nos guie no caminho da prosperidade genuína, enraizada na partilha de gratidão e cuidado pelos outros. Que possamos ser abençoados com a sabedoria para gerir nossos recursos de forma responsável e generosa, contribuindo positivamente para o mundo que nos rodeia. Que a abundância flua em nossas vidas como um rio constante e que saibamos como usá-la para construir um futuro de paz, alegria e amor. Com toda a minha devoção e confiança, confio a você, São Miguel, as nossas preocupações financeiras e peço que interceda a Deus em nosso favor. Que as cadeias sejam quebradas, a prosperidade se manifeste e sejamos abençoados com a graça divina em nossas finanças. Venha em nosso auxílio com seu poder. Arcanjo Miguel, diante de mim e ao meu lado, não temerei o mal. Arcanjo Miguel, guardião celestial e defensor dos fiéis, hoje recorro a ti para obter tua poderosa proteção contra todas as influências espirituais que podem amarrar minha vida financeira. Com firmeza, fé e confiança em seu poder divino, coloco-me sob sua proteção. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, peço que envie seu exército para repelir toda a negatividade, influências malévolas e obstáculos espirituais que possam nos cercar. Que sua espada de luz corte e dissolva todo o mal que tente se aproximar de mim. Valente e destemido arcanjo guardião Miguel, renuncio a todas as forças das trevas e declaro minha devoção à luz divina. Que sua chama ardente consuma toda a escuridão e a transforme em amor e paz. Proteja-me com sua armadura celestial, fortaleça minha fé e eleve meu espírito. Arcanjo Miguel, imploro sua orientação e sabedoria para que eu possa discernir entre o certo e o errado, e seguir o caminho da retidão e verdade. Que tua presença divina me envolva e me conceda coragem e confiança para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. Tenho confiança em meu coração nas palavras do salmista. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sei que essas promessas são cumpridas na vida daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Assim como está escrito, os justos não serão afetados pela escassez. Que o Salmo 23 nos inspire confiança nessas poderosas palavras de São Miguel. Conduza os espíritos de miséria para longe de nossas casas São Miguel. Afasta o espírito de escassez de nossas vidas. Que possamos prosperar a cada dia e glorificar o Deus vivo. Que as cordas e correntes que impedem nossa prosperidade se rompam na presença do poderoso arcanjo da luz, com sua espada de fogo e sua presença divina. Peço que abençoe nossas mesas, transformando-as em altares sagrados de gratidão e provisão a partir de agora. Que todas as armas criadas para impedir minha prosperidade sejam dissipadas pela forte luz do grande guerreiro. Que as correntes da miséria sejam expulsas de nossos lares, São Miguel. Que não haja espaço para escassez, medo ou angústia em nosso ambiente. Pedimos que, com o poder do Salmo 23, todas as energias negativas que obstruem nossa prosperidade se dissipem, abrindo caminho para paz, abundância e alegria. Pois como está escrito nas palavras do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Entendo que minha vida está protegida sob as grandes asas de São Miguel. Você, ó guerreiro valente, luta pelas causas do justo, sempre pronto a atender às nossas súplicas. Nada é impossível para você, pois seu nome significa quem é como Deus. Ó celestial valente, aquele que impunha a grande espada da justiça, venha ao nosso encontro. Com sua luz, dissipe a escuridão da escassez e da miséria em nossas vidas. Desfaça as correntes, quebre os muros e barreiras que atrapalham nossas vidas de prosperar. Lembro-me com reverência de sua promessa de prover e sustentar. São Miguel, com fervor, eu te imploro, ó arcanjo benevolente, para interceder em meu nome, guiando-me em direção à estabilidade financeira e crescimento. Que o vento que sopra implacavelmente contra mim se transforme sob sua bênção em uma brisa suave. Que todo obstáculo diante de mim seja transformado em uma oportunidade radiante. Que a sombra da dúvida se dissipe, dando lugar à luz da certeza. Que o manto frio do medo se transforme em coragem sob a graciosa proteção de suas asas divinas. Você, guerreiro valente do Altíssimo, defensor dos justos, imploramos sua ajuda neste momento desafiador. Sabemos que, com sua presença ao nosso lado, nenhum obstáculo é intransponível, nenhuma porta é impenetrável. Assim como o diligente fazendeiro lança suas sementes na terra, pacientemente aguardando a colheita, que eu possa, com sincera devoção, semear boas ações. Sob o olhar atento do Todo-Poderoso, colherei os frutos da prosperidade. Guerreiro valente do Altíssimo, nos dê coragem para enfrentar nossos desafios financeiros, tomar decisões sábias e cuidar bem do que temos. Ajuda-nos a entender que prosperidade não é errado. É um dom de Deus que nos ajuda a realizar nossos sonhos e ajudar os outros também. Que todas as dúvidas, medos e tristezas sejam queimados pela sua espada poderosa. Que a luz do seu amor e proteção nos guie para um caminho de prosperidade verdadeira, baseada na gratidão e cuidado com os outros. Que tenhamos sabedoria para usar nossos recursos de forma responsável, ajudando o mundo ao nosso redor. Que a abundância flua em nossas vidas como um rio constante, construindo um futuro de paz, alegria e amor. Com toda a minha devoção, confio a você, São Miguel, nossas preocupações financeiras e peço que nos ajude com sua graça divina, quebrando as correntes que nos prendem, que a prosperidade se manifeste em nossas vidas. O Arcanjo Miguel, venha nos ajudar com seu poder. Arcanjo Miguel, ao nosso lado, nos proteja do mal. Guardião Celestial e Protetor dos Justos, hoje pedimos sua ajuda contra influências espirituais que atrapalham nossas finanças. Com fé em seu poder, nos colocamos sob sua proteção. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, envie seu exército para afastar toda a negatividade e obstáculos que nos cercam. Que sua espada de luz dissolva todo o mal que tenta se aproximar. Valente Arcanjo Miguel, renuncio ao mal e me dedico à luz divina. Que sua chama purificadora transforme escuridão em amor e paz. Proteja-me com sua armadura celestial. Fortaleça minha fé e guie meu caminho com sabedoria. Que sua presença me dê coragem para enfrentar desafios espirituais. Confio nas palavras do salmista. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acredito que aqueles que seguem o caminho do Senhor não serão abandonados na escassez. Que o Salmo 23 nos dê confiança nas palavras poderosas de São Miguel. São Miguel, afaste o espírito de escassez e miséria de nossas vidas. Que possamos prosperar e glorificar a Deus vivo. Que todas as barreiras para nossa prosperidade sejam quebradas na presença do poderoso Arcanjo da Luz. Peço que abençoe nossos lares, transformando-os em lugares de gratidão e provisão. Que todas as forças que tentam nos impedir sejam dissipadas pela sua luz. Que não haja medo ou angústia em nosso ambiente. Com o poder do Salmo 23, que toda energia negativa que nos atrapalha seja dissipada, trazendo paz, abundância e alegria. Como está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Entendo que estou protegido sob as asas de São Miguel. Você, guerreiro valente, luta pelo que é justo e ouve nossas preces. Nada é impossível para você, pois seu nome significa quem é como Deus. Ó Arcanjo Miguel, aquele que defende a justiça com sua espada, venha até nós. Com sua luz, dissipe a escuridão da escassez e miséria. Quebra as correntes que nos impedem de prosperar. Lembro-me de sua promessa de sustento e provisão. São Miguel, com fervor, peço que interceda por mim, guiando-me para a estabilidade financeira. Que todo o vento contrário seja transformado em brisa suave sob sua bênção. Que cada obstáculo se torne uma oportunidade radiante. Que a dúvida desapareça e a certeza brilhe. Que o medo se transforme em coragem sob suas asas divinas. Você, guerreiro valente, defensor dos justos, peço sua ajuda neste momento difícil. Com você ao nosso lado, nenhum desafio é grande demais. Como o fazendeiro paciente, que plante boas sementes e aguarde pela colheita, que minhas ações boas floresçam. Sob os olhos do Todo-Poderoso, colherei os frutos da prosperidade. Em nome de Jesus, que as correntes sejam quebradas e a prosperidade se manifeste em nossas vidas financeiras. Arcanjo Miguel, nós invocamos o seu nome agora. Venha em nosso auxílio com o seu poder. Arcanjo Miguel, você está diante de mim e ao meu lado, e com você me acompanhando, não temerei nenhum mal maligno. São Miguel Arcanjo Glorioso, Guardião do céu e da terra, ouça nossas súplicas e responda com humildade. Invocamos o teu nome, São Miguel Arcanjo, São Miguel, São Miguel. Te suplicamos, nosso valente defensor, que faça um milagre em nossas vidas financeiras. São Miguel Arcanjo, nos abençoe com prosperidade. Desata os nós das nossas dívidas, quebra as correntes da escassez. Guie-nos até as portas da abundância. Ilumine o caminho para o sucesso financeiro. São Miguel Arcanjo, dissipe as sombras da preocupação e do medo. Proteja nossos empreendimentos e investimentos. Concede-nos, São Miguel Arcanjo, sabedoria em nossas decisões financeiras. Remove os obstáculos que bloqueiam a prosperidade. Enche nossas vidas financeiras com bênçãos. Com todo meu coração e devoção, ofereço estas súplicas, confiando que com a sua ajuda e a graça de Deus, seremos libertados das correntes da escassez e viveremos uma vida cheia de abundância e harmonia com o divino propósito. São Miguel, a minha frente, a minha esquerda, a minha direita, tu és minha força e meu escudo. Não temerei nenhum mal, pois o grande eu sou está comigo. Declaro libertação financeira. Declaramos que todos os grilhões em nossos empreendimentos estão sendo quebrados. Agora, declaro que todo espírito de miséria está sendo dissipado na presença do grande guerreiro. Tenho confiança em meu coração nas palavras do salmista. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sei que essas promessas são cumpridas na vida daqueles que andam no caminho do Senhor. Conduza os espíritos de miséria de nossas casas, São Miguel. Remove o espírito de escassez de nossas vidas. Que prosperemos cada vez mais e glorifiquemos o Deus vivo. São Miguel, príncipe dos anjos valentes guerreiros do Altíssimo, inspira em nós a coragem de enfrentar nossos desafios financeiros, tomar decisões sábias e agir com responsabilidade em relação ao nosso sustento e bem-estar. Ajuda-nos a reconhecer que a prosperidade não é um pecado, mas um dom divino que nos permite cumprir nossos propósitos na vida, ajudando a nós mesmos e outros. Que todas as cadeias de dúvida, falta de confiança, autossabotagem e tristeza sejam queimadas pelo fogo purificador da sua espada. Que a luz do seu amor e proteção nos guie no caminho da genuína prosperidade, enraizada na partilha de gratidão e no cuidado com os outros. Que possamos ser abençoados com a sabedoria para administrar nossos recursos de maneira responsável e generosa, contribuindo positivamente para o mundo que nos rodeia. Que a abundância flua para nossas vidas como um rio constante e que saibamos usá-la para construir um futuro de paz, alegria e amor. Com toda a minha devoção e confiança, confio a você, São Miguel, nossas preocupações financeiras e peço que interceda junto a Deus em nosso nome. Que as correntes sejam quebradas, a prosperidade se manifeste, e que possamos ser abençoados com a graça divina em nossas vidas financeiras. Reze agora comigo esta poderosa oração de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo Poderoso vencedor das batalhas espirituais Vinde em auxílio das minhas necessidades Espirituais e temporais Afugentai de minha presença todo o mal E todo o ataque e ciladas do inimigo Com sua poderosa espada de luz Derrotai todas as forças malignas E iluminai meus caminhos Com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel Do mal Libertai-me Do inimigo Livrai-me Das tempestades Socorrei-me Dos perigos Protegei-me Das perseguições Salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo Pelo poder celeste a vós conferido Separa mim o guerreiro valente E conduzi-me nos caminhos da paz Amém Por favor, se você sentiu-se tocado por este vídeo Deixe seu comentário abaixo Compartilhando suas preces ou experiências Não se esqueça de deixar seu like E se este conteúdo te ajudou de alguma forma Inscreva-se no nosso canal Para mais mensagens inspiradoras E orientações espirituais Juntos, vamos prosperar sob a luz de São Miguel Arcanjo